Goiás, em razão da posição geográfica, sempre foi passagem de entorpecentes. Razão disso é que a polícia tem preocupado sempre no combate a esse tipo de crime. Agora, é um trabalho importantíssimo que conta com apoio também com a polícia militar, né? Essa parceria tem funcionado muito bem. Como que vocês estão fazendo para poder chegar até esses grupos? Todas as forças de segurança pública do Estado têm atuado no combate, na repressão ao tráfico de drogas. Então, a polícia civil, a polícia militar e outras forças têm feito grandes apreensões e boas prisões desses grupos. Vamos lembrar que essa semana teve uma grande operação, né? Que contou com uma equipe muito grande da polícia, chegou até um grupo muito importante aí nesse esquema do tráfico de drogas. Que grupo era esse? Como que a polícia conseguiu chegar até ele? Sim, essa semana foi preso uma organização criminosa, 14 mandados de prisão cumpridos, 22 mandados de busca e apreensão, envolvendo 120 policiais em quatro estados, né? Uma investigação conduzida pela DENARC, que desbaratou esse grupo. Há mais de um ano de investigação, foram apreendidos 420 quilos de cocaína, 150 quilos de skank e feito o sequestro de bens móveis e imóveis no montante de 20 milhões de reais. Esse grupo, inclusive, tinha um esquema muito bem montado, né? A questão de logística, transporte, cada um tinha uma função ali, uma empresa mesmo, né? Lembrou até o esquema do antigo Zói Verde, né? Aquele traficante, lembrou a polícia. Eles estão se especializando, o tráfico de drogas tem virado um negócio especializado cada dia mais? Sim, os grupos têm melhorado. Nós verificamos que esses integrantes dessa organização criminosa eram remanescentes de uma outra operação já realizada pela DENARC em 2014. Então, eles foram atacados dessa vez os núcleos financeiro, logístico, da liderança e dos distribuidores das drogas. Como que a polícia faz para poder acompanhar? Porque eles vão se especializando, tentando driblar, né? Burlar a polícia, só que a gente mostra que a polícia está sempre conseguindo frear, né? Essa distribuição de droga pelo Estado e até fora daqui. Como que a polícia faz para poder conseguir alcançar o mesmo ritmo da bandidagem ali? A Polícia Civil tem investido cada vez mais em técnicas, inteligência, equipamentos e sofisticado também em seus meios de atuação, o que tem permitido o combate a esses grupos. Todo um trabalho de inteligência ali, muita coisa não pode ser passada, inclusive, né? Porque o bandido está ali tentando estar um passo à frente da polícia, não é mesmo? É, justamente. As técnicas de investigação, elas não podem ser divulgadas, mas a polícia tem atuado com o que há de mais moderno no combate à criminalidade. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas explicações. Juliana, o que a gente deixa claro aqui é que a bandidagem pode tentar estar um passo à frente, né? Mas a gente mostra todos os dias grandes apreensões ali por todo o Estado. O Estado, que o doutor disse aqui, ele é rota, né? Muita droga que vem ali, principalmente do Mato Grosso. Vou até aproveitar mais um pouquinho, doutor, aqui para dizer para a gente qual é a principal entrada dessa droga no Estado. Quais as cidades, onde mais acontece isso, doutor? Nós verificamos que muitas dessas drogas vêm dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? E Goiás, por fazer divisa, está nessa rota. E a distribuição, uma vez que chega aqui no Estado, é para a região metropolitana? Vai para onde? Parte dos entorpecentes ficam aqui, né? Para o consumo local, no Estado. E outra parte é enviada para outros estados. Foi o que nós verificamos, inclusive, com essa organização criminosa desmantelada essa semana. E cocaína é uma droga mais cara, tem um valor maior do que a própria maconha, né? Gira muito dinheiro. Sim, a cocaína normalmente é comercializada por grupos mais especializados.